Olá! Tudo bem com você? Como é que você está? Espero que esteja bem. Eu vou falar pra você hoje como ganhar dinheiro online. Falando sobre investimentos, tem que falar sobre como ganhar dinheiro online também, né? Quem vai falar sobre isso? Meu nome é Wesley Pena, tenho mais de 6 anos no mercado financeiro e hoje também atuo no digital. É um modelo hoje que eu decidi gravar vídeos, postar conteúdos digitais. Então, justamente, se você quer saber sobre os produtos digitais que eu tenho, clica aqui na descrição, tem lá o nosso e-book, o nosso curso. São produtos digitais e eu vou falar um pouquinho de como você pode fazer isso também. Afinal, é um modelo pra conseguir uma renda, ok? Ou também pensar numa carreira focada nesse trabalho. Ganhar dinheiro no digital hoje, a internet, ela facilitou muitas coisas nas nossas vidas. Celular, mensagem, Instagram, redes sociais, tudo isso é internet, é online. E a própria estratégia de comprar, né? Hoje você compra com seu cartão de crédito. Você vai, aproxime, paga, notifica lá na internet. Mas como ganhar dinheiro online? Existem diversas formas de ganhar dinheiro online. Uma delas é você ter redes sociais e usar essas redes sociais como formas de propaganda pra alguns produtos e serviços de outras pessoas. Então, modelos onde você é afiliado, né? Você leva o produto de outras pessoas pra públicos diversos, pra públicos que te acompanham, que você tem influência. De novo, necessita milhões de seguidores? Não necessariamente, você pode ser micro influenciador. Então, vamos supor, você tem lá 50, 60, 70 pessoas que te seguem, mas são pessoas que veem tudo o que você faz e acreditam que você é um especialista em roupas. Sempre quando você fala de uma roupa bonita, o público, você vai lá e acaba comprando, porque vê que a sua posição é uma posição de relevância nesse tema. Isso é uma forma de vender no online e conseguir dinheiro com isso, né? Então, existem diversas formas, como nós falamos, de conseguir dinheiro online, de trabalhar no online, porque ele consegue te remunerar de várias formas diferentes ali e com um ponto muito importante, não necessariamente só no horário comum. Qual que é a ideia da internet? A ideia da internet é 24 horas por dia. Então, em qualquer momento, alguém pode ir lá e comprar esse produto, esse serviço, o que você está vendendo online. A pessoa pode ir lá. Não necessariamente ela precisa estar ali com você. Você precisa estar falando com ela no momento da compra. Então, justamente, essas são algumas... E você consegue fazer isso de qualquer canto do planeta, da sua casa, o home office é justamente o modelo disso. O home office, você está trabalhando online, de casa. E existem pessoas que trabalham em dois, três empregos online. Vão ficar bravos comigo? As empresas não querem que você trabalhe em mais de uma empresa. Acho que isso nem é um ponto. Acho que a questão é a seguinte, você é livre para escolher como formas de você remunerar muito mais do que era alguns anos atrás. Antes, você tinha uma limitação de tempo. Você estava conectado fisicamente aos locais. Hoje, você pode trabalhar oito horas no lugar. Tem um modelo de vendas de roupas online. Enquanto você está trabalhando lá, você não vê nada. E na hora que você vê, aconteceu as vendas, independente se você estava lá ou não. A facilidade do online em vender é que ele acontece independente se você está ali ou não. Claro, como que eu vou vender? O que eu vou vender? Poxa, existe afiliado. Às vezes, afiliado da Aliexpress, Magazine Luiza, Hotmart. Fala N coisas aí. Você pode se afiliar. Outra forma também, você pode criar os seus próprios produtos. Então, vamos supor que você é uma pessoa muito boa em costura. Você é uma costureza de mão cheia. Por que não costurar algumas roupas? Roupas ajustadas. São todas as formas. Mas aí, onde você vai vender? Você vai porta a porta, batendo a nível? Não, você pode fazer uma página. Em alguma rede social? Na verdade, é um perfil, não é nem página. Só que, no final das contas, você vai anunciar, vai expor ali as suas atividades, vai expor o seu produto de forma online. E uma das coisas muito importantes é, primeiro, encontrar uma forma de cobrar isso. Hoje, com o Pix, é bem mais fácil, né? Então, simples. Então, você vai lá, paga aqui no Pix, faz o cagace aqui, só digitar esse e-mail ou esse número de telefone e pagar. Então, você precisa de um canal, né? De um modelo para você comunicar com essas pessoas. O digital hoje entrega um modelo de pagamento e um produto ou serviço para vender. Então, se você tiver isso, esses termos, eu trouxe até do livro, ele chama Startup de 100 Dólares, é um dos livros que eu mais gosto, um dos livros que incentivam muito a minha vida empresarial, na minha vida, a minha vontade de seguir meu caminho solo, né? Então, acho que é um livro que também pode te ajudar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, então, clica aqui para curtir, clica aqui para se inscrever nesse botão aqui do lado, manda para outras pessoas, comenta outras formas também ali, aqui na descrição ali, nos comentários, sobre formas de ganhar dinheiro online. Não é a minha especialidade, eu acho que eu sou um especialista na área de investimentos, mas eu queria trazer também sobre esse tema, que é um tema que eu estou começando a tentar entender, tentar me aproximar, tentar me aprofundar, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.